Animal Caralho, o cara fica com um de life, mas essa arma do cara... Essa arma do Battlefield é muito... é o COD, mano, é o COD aqui, ó. Pelo menos varou, né? Fica aí não, filho da puta. Esse modo eu tinha em death magic, galera, é meio difícil, cara. Não tem como você ficar parado. Será que eu tô explotando o cara com um bagulho, hein? Arrebentou a casa aqui, não tô vendo ninguém, porra! Ficou um cara debaixo d'água, eu acho. Vindo rir. Correu já. Eu não vejo ninguém, o cara me vê e dá uma rajadinha de submetralho. Jogaram smoke aqui, mano. O cara tá me vendo lá na puta que pariu, mano. Olha a visão de águia, hein? Nem explotado eu tô, ele tá me vendo. Ai, seu mano burro, rapaz. Sai daí, carninha. Ih, caralho, dropou uma voz de gente aqui, mano. O cara tá aqui, atrás dessa parede aqui, ó. Já mataram, caralho, tem outro porno aqui, parado. Mas tá aí, porno. Pô, só apanhando aqui, fi. Caralho. Aí, ó. Arma que ele matou lá. Essa aí, ó. Porra. Aqui é jogo de porno. Isso é verdade. Aqui é jogo de porno. Aqui é jogo pra mim. Nossa, merda. A única arma que tem scratch na ele lá. É a única. Vai acima do telhado, ó. Baiano, filha da puta, ó. Tá achando que tá jogando... Palma. Tá achando que tá jogando... Conquista. Que é Team Deathmatch, porra. Fudeu, vou morrer. Calma. Obrigado, meu. Com a minha ae. Quê? Corre, neném! Eita, caralho. Eita, caralho. Tá foda, galera. Você me deu americana, velho. Tem um cara bem ali na cara da pedra, ó. Tem dois. Sai da... Toma, filha da puta. Sai da pedra, baiano. Mano. Só tô matando o baiano nesse jogo. Caceta! Quase que pega, hein. Ah, vem esse cara da submetralhadora, ó. Aí tem que correr, mano. Aí tu tem que correr, filho. Bota essa bomba aqui, ó. Caralho, esse jogo é nojento, hein. Não é pra tu dar porrada, galera. Cadê? Tem alguém correndo aqui, ó. Toma! Na jaca! Eu só dou na jaca, filho. É o único jeito de matar essas porras. Olha o outro ali, ó. Ih, que domiado, né, puta? Aí não tem mais ninguém vendo. Olha o outro lá. Ah, o cara finalizou. Tá aí. Finaliza, finaliza. Mais um aqui, ó. Toma! Não para pra pensar, não, mano. Toma! Vai achando que vai me matar. Porra, mataram. Tá bom. O time aqui tá arregaçando, mas... O time aqui tá destruindo, filho. Agora eu vou camperar nessa porra também. Que se foda. Ah, tem que prestar atenção no som também, hein, galera. É, o bagulho é meio... O jogo é bom. O problema é que essas armas aí que eles colocaram... Que estraga, tá ligado? Toma! Morreu. Só vai morrer cansado. Caralho! Vai tacou, mano. É tirador de elite, filho. Só pegando... Ó, só pegando o Baiana na pista, ó. Aqui é só no Dente Siso. Ajuda aí, time. Ajuda aí! Ajuda aí! A marcação. Não, na hora que eu dou relângue apareceu um cara ali. Tem algum lugar lá? Só pra fuder ele. Vai! Ali, ó. Aqui, ó. Não vara essa porra desse jogo, velho. Tá! Porra, velho! Tem que dar um pouco, nego. Vai gritando. Vai rapanhando aí! Tá! Porra! Lutaram o fogo do meu parceiro aqui, viado. Começou a chover, hein. Matei ainda, mano! Caralho! Essa aqui foi boa pra mim, hein. Caralho! Deixa eu ver quanto eu matei nessa porra aqui, mano. Olha! Nossa! Matei 15, nego! Cê é louco!